Seja bem-vindo a mais uma dica do Uma Brasileira em Orlando e essa é pra vocês que estão me perguntando um monte de coisas sobre produtos de beleza. Eu estou aqui na seção do Walmart que tem cremes, protetores solares, cremes anti-gurgas e estou aqui pra te mostrar. Olha quanto custa o Deep Wrinkle da ROC, 20 dólares, muito mais em conta que no Brasil. Não deixe de comprar, ele é ótimo pra manter a sua pele linda e maravilhosa como é. Uma outra dica que eu tenho são os protetores solares aqui do Walmart. Eles são hipoalergênicos, muito em conta e compensa você estar comprando pra usar aqui nos parques e pra usar também no Brasil. Vai ser uma ótima aquisição. Fica mais uma dica pra você do Uma Brasileira em Orlando.